Salve, salve meus amigos do Rio Mafra Mix, excelente tarde pra você, pra sua família. Olha só que nós estamos, roda aí Gabriel, pra gente mostrar pra galera que nós estamos no segundo dia da segunda edição da Feira de Imóveis e Decoração Home Decor. Olha só da Fensul, gente, descontos direto da fábrica de até 70% pra você aproveitar. E olha só, quero mostrar pra vocês que aqui não é só colchão, não é só estofado, não é só poltrona, tem muita coisa boa pra você ver. A começar aqui dos tapetes, olha só gente, que coisa linda. E agora foca aqui Gabriel, imaginou esse leão bonito aqui lá na parede da sua casa, ficaria mais lindo ainda. E vem ó, olha só esses, olha essa decoração aqui ó, na sua casa, na sua sala de jantar, com preço gente, de até 70% desconto direto de fábrica. Olha aí essa cena da ceia, da última ceia, cena histórica, né? Olha só como decora bonito a sua sala de jantar e o que você quiser decorar com esses móveis. E olha só, o Rio Mafra Mix hoje distribuiu mais de 1.500 jornais gratuitos lá no nosso centro de Mafra. E ali tem um cupom, gente, olha assim, foca aqui no cupom. Essa página linda aqui ó. Pra você aproveitar, você... Ah, Douglas, eu não quero comprar, mas eu quero ganhar. Então olha só, é só trazer o cuponzinho aqui ó, recorta e vem aqui. Se você não pegou o jornal, não tem problema também. Porque é muito mais simples, ó, vem comigo, Gabriel, pra nós mostrar aqui o que tem de coisa bonita. E aí você precisa vir aqui, preeixa o cuponzinho e já tá concorrendo a uma poltrona. Vai ganhar de presente essa poltrona. Ó, os nossos amigos aqui ó, tão trabalhando. Fala o seu nome aí. Olá, tudo bem? Leonel. Leonel, tá plantando fogo aqui. Opa, show de bola, estamos aí, né? Tá aí, da onde que o amigo tá vindo? Sou de Itaiópolis. De Itaiópolis, amigo aqui do ladinho. Olha só, mostra ali aquelas mesas ali ó. Olha que coisa linda, olha que espetáculo, olha que coisa diferente pra você ter aí na sua casa. Naquela sala de jantar, né? Naquele localzinho do churrasco ali ó. São coisas diferentes pra você aproveitar. Eu vou vindo pra cá pra mostrar mais coisas pra vocês. Porque aqui a feira tá demais, a feira tá bombando. Tem muita coisa. Como eu falei, descontos de até 70% e as lojas e as fábricas estão aqui. Lojas de Rio Negro, de Mafra, da nossa região, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer excelentes negócios hoje nessa feira. Descontos de até 70%, parcelo no seu cartão de crédito. Você pode dar uma passadinha aqui, você e toda a sua família. E aproveitar, vem caminhando aqui conosco. Aqui os amigos da Anjo, da Móbile ali de Rio Negro, estão aqui também fazendo, aproveitando esse mega feirão aqui pra aproveitar. Olha, eu quero mostrar lá na frente, Gabriel, consegue mostrar? Ali é... Olha só aquilo ali ó. Só coisa boa pra você aproveitar. Pra você trazer a sua família pra degustar aquilo ali, porque é uma delícia atrás da outra. Vamos conversar com esses amigos aqui ó, que estão fazendo essa negociata aqui. E aí, aqui dá negócio hoje? Dá, dá sim, com certeza. Com certeza. É só chegar? Só chegar e comprar. E comprar. Como é que tá os preços aí? Como é que tá a negociação? Tá top, tá top. Hoje vamos fazer negócio. E aí, que coisa boa, viu? Ó, dá uma olhada aqui ó, só pra nós ver. Esses meninos aqui ó, são meninos bons. Me falaram que tem coisa boa, até pra quem tem diabetes e não tem problema com esses doces aí. Tudo bem, boa tarde a todos aí. A gente também tem as opções zero açúcar, tá? Que é o abóbora com coco, bananada zero açúcar, tem a goiabada, cascão e a paçoca de pilão. Pessoa que for pré-diabética ou diabética ou fazendo algum tipo de dieta, tem uns doces maravilhosos. E também pra quem é um pouquinho de doce, tem uns 50% a menos de açúcar, que é o quebra-queixo, aí tem o prestígio com Nutella, chocolate bélgico com amendoim, esse aqui é o leite ninho com café, doce de leite da roça e leite ninho com goiabada. E você pode comprar a granel. É o tamanho da sua felicidade, é o que você precisa, tá? Durabilidade de 7 a 8 meses fora da geladeira. Esse doce, né, você encontra em qualquer lugar, tá? Você encontra em Minas Gerais e a gente veio trazer pra vocês conhecerem os nossos produtos aí. Tudo bem? Espero vocês aí, tá? Maravilha! Então, você já sabe, espaço Alamos na chegada aqui da Vila Nova, você vai aproveitar, negociar direto com o fabricante, direto com o logista, até 70% de desconto, móveis e colchões e decoração e essa doçalada, coisa boa pra você aproveitar. E você, é claro, nosso convidado, mas lembrando que hoje e domingo, sábado e domingo, e aí encerra. Aí encerra, não tem mais como negociar. Então, corre pra cá, vem renovar a sua casa, vem decorar a sua casa aqui nessa linda festa que a Feisul preparou pra você em Rio Negro, em Mafra, no Espaço Alamos. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.